Então a gente vem de Latam agora, lembrando que as ações da Latam ainda continuam sendo negociadas somente no balcão, aquilo que a gente chama de OTC, over the counter, mesmo no balcão a Latam teve uma alta de 15% também agora nesse mês agora de novembro, e a notícia mais bacana e bonita, o Bob já falou que é que a Latam está contratando novos pilotos, que bacana essa notícia. Então é uma oportunidade aí para quem ainda não está empregado, quem quer trocar de companhia, quem está voando na executiva e é para a linha aérea, é uma oportunidade de voar numa empresa a qual eu posso falar de propriedade, que é uma empresa que vai te trazer muitas alegrias, como trouxe para mim. Bom, a gente tem alguns números aqui falando de outubro da Latam, em que ela aumenta a sua oferta de assentos em quase 15% comparado com outubro do ano passado, aumentou muito a capacidade internacional, internacional aumentou em 31%, porque foi o que mais demorou para voltar. E uma coisa que mais chama atenção é o número mais positivo entre as aéreas, o resultado do seu fator de ocupação das aeronaves é de 87,8%. Então assim, a gente tem uma capacidade aumentando e a demanda também aumentando, a ampliação da demanda da Latam nesse ano é de 41%, é muito alto, compartilhando aí aquilo que o Botelho trouxe, que é realmente o que a gente está vendo de aumento de capacidade e de demanda. A Latam já transportou 6,4 milhões de passageiros, o que é 13% a mais do que no ano passado. No total, o total de... isso só é outubro, a gente comparando outubro, no ano ultrapassou 60 milhões de passageiros, o que é um aumento de 18% em relação a todo esse período aí de 2022. Na parte da aviação cargueira, a gente já tinha trazido essa notícia, ela reincorporou o seu 19º 767, o que permite aumentar aí a sua capacidade aí nos mercados, tanto de importação quanto de exportação. Ela ampliou então aí a sua capacidade em 8,7% e essa capacidade é medida em toneladas, quilômetros disponíveis. Outra notícia que foi a que o Bob trouxe para nós é o que mostra um documento de ontem da ANAC, mostrando que a Latam novamente liderou o setor aéreo brasileiro, e isso já acontece desde 2021, em que ela mostra dados consolidados de participação no mercado doméstico de 37%, é a líder, e aí coloca alguns fatores que a fazem líder nesse momento, o primeiro deles é a eficiência operacional, a Latam é a mais pontual das empresas aqui brasileiras, a que tem maior conectividade, mostrou que abriu vários novos destinos desde 2021, e aí com a malha aérea mais completa aí da história que ela já teve, com 50, mais de 50 aeroportos brasileiros. E, por último, dentro daquele site que o Botelho também comentou sobre o consumidor.gov.br, a Latam foi a empresa menos reclamada, né? Então, o que faz ter ali o melhor produto e o melhor serviço, e ela reduziu, isso é uma coisa que a gente vê quando embarca de Latam, e vai despachar bagagem, ela reduziu em 50% esse tempo de atendimento do cliente dentro dos aeroportos brasileiros. Frota renovada, 321 NEO, cabe 60% a mais de bagagem ali, aquela bagagem de mão dos passageiros, e Wi-Fi em mais de 95% das aeronaves, a Latam está de parabéns.